Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta com Subnautica aqui no canal, vocês pediram várias vezes e dessa vez a gente tá com Subnautica Below Zero, que é a continuação do Subnautica Original. Apenas pra explicar uma coisa pra vocês, pessoal, a gente vai jogar aqui a nova história de Subnautica Below Zero. Pra quem não sabe, Subnautica Below Zero tá em acesso antecipado, o jogo ele tinha uma história original, essa história original foi cancelada e colocaram no seu lugar uma nova história. A gente vai jogar aqui a nova história. A história original, eu já fiz uma gameplay, se alguém quiser acompanhar, o link vai aparecer aqui em cima no vídeo, vai tá na descrição também da história anterior. Mas agora a gente vai pra nova história de Subnautica Below Zero, que teve várias mudanças com relação aos protagonistas, enfim, as motivações todas e a gente vai começar. Vamos na play aqui, agora o jogo tá completamente com voz já, do início ao fim, então é uma coisa que não tinha antes. novo jogo, modo survival, evidentemente, né, que a gente tem que se alimentar, a gente tem que tomar água, aquelas coisas todas, não hardcore, survival, pra começar. Vamos lá, enquanto a gente tá no loading, vou explicar uma coisa pra vocês, o jogo não tem ainda tradução pra português, somente em inglês, tá pessoal? Então eu vou traduzindo pra vocês aí à medida que as coisas vão acontecendo. E já vamos começar, vamos lá. Aperte o botão? Claro. Esse é o mais longe que eu posso levar você, Robin. Tenho certeza disso? A pesquisa não é tudo. É pra mim e pra Sam. Eu preciso saber o que aconteceu. A tempestade de meteoros. Tá. Ela vai usar a tempestade de meteoros pra se esconder dos radares da Altera. Vamos lá, vamos mergulhar no planeta. O mesmo planeta do subnáutico original, vocês sabem, né? Ok, problemas. O LifePod se separou do nosso veículo. A temperatura da superfície, menos 36 graus. Tá bom pra vocês? O que vocês acham disso? Dá pra sobreviver? Estamos vivos, isso que importa. A porta não abre. Maravilha. Ok. Ó, o DropPod caindo lá adiante, ó. Se separou do nosso carro. Ok, bem-vindo ao planeta. Opa! 45, 46B. Pessoal, apenas pra explicar pra vocês, tá? Vamos lá, vamos indo aqui, ó. A gente tem que achar aquele DropPod lá. Que lá é a nossa sobrevivência, depende disso. Aqui as plantinhas. Olha só. A chegada foi um pouco rosa, mas... A chegada foi um pouco difícil, mas ela acha que a Altera não conseguiu ver ela. Ela se escondeu do satélite. E a gente tem que achar o DropPod agora. Apenas pra explicar pra vocês, pra quem não conhece o jogo ainda, tá, pessoal? Ali no canto inferior... Esquerdo... A gente tem algumas informações, tá? A primeira delas ali, 100, tá? Aquilo ali é relativo... A temperatura corporal, então. A temperatura corporal tá no máximo. Esse planeta aqui é um planeta gelado, tá muito frio aqui. Vocês podem ver que se eu vier pra cá, olha só. A temperatura começa a cair. Aquelas plantas ali, elas me aquecem, tá? Então a gente tem temperatura corporal, que a gente tem que cuidar. Do lado a gente tem o coraçãozinho, que é a vida que a gente tem. Depois a gente tem o amarelinho ali, que é a nossa alimentação, que tá pela metade. Água tá quase no máximo. E a gente também tem o oxigênio. Quando eu pular na água, a questão da temperatura vai ser trocada pelo oxigênio. Repara só, olha ali, ó. Na verdade não. Na verdade continua igual. Agora trocou. Agora trocou. Olha lá. Agora eu tenho que cuidar também o oxigênio que eu tenho aqui embaixo da água, tá, pessoal? Não dá pra ficar respirando até o fim da vida. Se a gente tentar ficar muito tempo aqui, a gente vai acabar acontecendo o quê? A gente vai se afogar. Tá, então tá explicado isso pra vocês. Pegar um titânio que já tô... Já conheço o game e já vou sair pegando coisa. Titânio. Quartzo. Vou pegar as coisas no meio do caminho. Olha aqui, ó. Aqui a gente já tem um pedaço do Siglide, ó. Mas eu não posso pegar a informação dele ainda. Porque eu preciso construir uma ferramenta importante. Vamos chegar no nosso pod de sobrevivência ali. Pra ficar bem. Pegando alguma coisa no caminho aqui já, ó. Muito quartzo pra fazer várias janelas. Vocês me conhecem já. Né? O que é esse jogo? Opa, esse aqui é importante, ó. Vem cá, vem cá, garoto. Boa! Blade Fish. Blade Fish a gente pode fazer água com ele. Isso é bem importante. Ó. Aqui que eu abro o PDA já. Vamos pegar o oxigênio um pouquinho, senão vou acabar me afogando aqui, ó. O oxigênio tá acabando, olha só. Aqui que eu abro o PDA. Eu não vou abrir ainda, tá? Nosso drop pod chegou e parou ali já, ó. Tá montado já, perfeito. Vamos entrar ali, daí eu vou abrir o PDA e vou olhar as coisas. Deixa eu ver se posso pegar mais alguma coisa já. Aqui, ó. Nesse começo de série aqui no canal, o pessoal vai lançar episódios praticamente todos os dias, no máximo a cada dois dias, tá? Episódios um pouquinho mais curtos, pra gente pegar aí o ritmo da história. Né? Todo mundo conhecer, entender o que tá acontecendo aqui no planeta 45, 46B. E conhecendo os mistérios dessa história aqui. Vamos lá. Vamos entrar na base. Beleza. Agora vamos abrir o PDA. Ó, achei o drop pod. Beleza. Aqui tá quentinho, vocês podem ver que mudou ali pra temperatura. E tá quentinho, a temperatura não cai, tá? Eu tô recebendo várias informações no nosso PDA, tá? Que são coisas da história nova. Vamos dar uma conferida agora. Olha só, é muita coisa. Oito documentos aqui, aqui tem dois. Vamos em Survival, o que que tem? Tá, tem dois documentos aqui, olha só. Bem-vindo ao modo aventura, Sharon Walker. Você chegou no clima ártico, sua grande expedição começa. Seu PDA, Shinworks, está equipado para monitorar a sua temperatura e seus sinais vitais. Desde que você baixou o almanac da sobrevivência no Ártico, você vai também... Ele vai te dar alguns conselhos de tempo em tempo. Para o benefício de aventureiros futuros, o seu aparelho também vai gravar observações e os achados que você faz. Beleza, várias informações aqui. O que mais nós temos? Ele tá falando sobre o nosso PDA, pessoal. Ó, aventureiros explorando a superfície do clima gelado, devem tomar precauções adicionais. Os ventos, os grandes ventos, podem rapidamente colocar você em hipotermia, né? Que é o que a gente tava na superfície ali antes e a temperatura tava abaixando. Tem que cuidar disso, enfim, de buscar abrigos naturais, fontes de calor naturais que podem me ajudar também na superfície. E isso, pessoal, acho que é isso, né? Tá falando pra mim lembrar de pegar comida, pegar bebida, essas coisas todas, olha só. E se lembre, se você tiver em dúvida, não saia, né? Pra não ficar mal. E agora aqui tem oito documentos, oito documentos de comunicações. Vamos dar uma olhadinha pro Personal Log, Drop Pod, que é o que a gente já viu, tá? Da Robin, né? Que a nossa personagem é a Robin. Então essas informações aqui a gente já sabe. Essas são as informações que a gente já teve até agora. Beleza, vamos então agora aqui ver o que a gente tem aqui. O futuro da Channel Worker. Porque elas trabalham pra Channel Works, eu acho que é isso. Vamos tentar entender a história. Ok, aqui tem um documento, pessoal, explicando sobre o futuro da Channel Works, que é a empresa que a nossa personagem trabalha, aparentemente. Deve ser ela e a Sam. A Sam, irmã dela, deve trabalhar nessa empresa também. E daí aqui tá rolando uma história, que havia um boato de que a Altera teria comprado a Channel Works. E esse documento aqui tá esclarecendo que, na verdade, a Altera não comprou a Channel Works. O que teve foi uma parceria, e isso é bom pra Channel Works, porque a Channel Works agora tá podendo utilizar vários equipamentos da Altera. Isso vai ajudar nas pesquisas da Channel Works. Eu acredito que a Channel Works, até pelo nome, seja alguma empresa que tenta fazer contato com tecnologias, com povos alienígenas, tá? E é isso que a gente trabalha. Essa história é mais ou menos parecida com a história original. Vamos agora ver aqui os documentos que tem da Sam. Nossa, tem vários documentos, mensagens da Sam. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Talvez essa parte eu edite pra poder ler antes e depois traduzir pra vocês. Ok, a primeira mensagem, pessoal, é uma mensagem da Lillian Bench pra Robin, tá? Dando os pêsames pela morte da irmã dela, da Sam. Eu não tenho certeza se a Sam realmente tá morta, mas pelo que ela diz, ela tá morta. E ela tá falando que a Altera culpou a Sam, na morte dela, culpou a própria Sam por negligência. E daí ela tá dizendo aqui que a Sam que ela conhecia, ela era muitas coisas. Cuidadosa, um pouco ingênua, otimista, gentil, esperta e dedicada ao seu trabalho. Mas nunca negligente. Então, assim, coloca uma dúvida sobre o motivo que a Altera deu pra morte dela. Tem umas mensagens da Sam aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha só, vamos escutar. Robin, guess what? I got the job. Eu consegui o trabalho. Eu vou pro Planeta 4546B. Porque ela disse que ela ia poder melhorar um aparelho mecânico, avião, anfíbio, em condições de mundo real. Deve ser um equipamento que ela desenvolveu e ela vai poder trabalhar nesse equipamento aqui. E daí ela diz assim, eu sei que eu sei sua posição com relação ao Terra, mas eu espero que você esteja feliz, já que a sua irmã tá feliz. Eu espero que a minha irmã esteja feliz, enfim. Eu não posso esperar pra gente poder falar de novo, eu queria te perguntar uma coisa. Você pode cuidar do Aug, enquanto eu tô fora? O que que é o Aug, será? Eu preciso de alguém que eu possa confiar pra cuidar da minha pequena batata. Enfim, ela tá pedindo pra gente cuidar de algum bichinho de estimação dela, provavelmente. Então ela veio pra cá, a Sam veio pra cá, pra desenvolver um mechanical avian anfíbio, que provavelmente foi ela que desenvolveu. Vamos ver a segunda mensagem. Olha aqui, aqui tem uma foto da Sam com o aparelho, provavelmente. Tá parecendo ser o mini, o mini, o mini, o mini, mini pinguim. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha na mensagem dela. 4546B to Robin. Come in Robin. Remember when we used to play old-timey space explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Alterra is not, as you put it, alterraizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian. And hello to spi-panglings. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And? A foto. I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date. Let alone on a mostly uninhabited water planet. But, actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing. But, anyway. Well, she says here that her device changed its name. Now it's called Spi-pangling. That's the name we knew, right? She says that she's seeing someone. She knows that she's going to be acquired, apparently, by Alterra. Although she's going to say that she's not acquired. Hey, Robin. I got your photo Augie. Thank you so much for taking care of him, even though he's a cranky potato. Hey, the nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my panglings found something. Something big. But Alterra is just like, nothing to see here. Honestly, kind of glad you can't answer, so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead. Bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job. My safety. Okay, tá, eu já... Olha, o meu PDA tá me avisando que a gente precisa comer alguma coisa. A gente tá mal de comida. Mas antes da gente fazer isso, deixa eu traduzir pra vocês o que aconteceu aqui. Ela tá dizendo que o pinguim dela, olha só, ela tá preocupada com a missão, com a missão dela, né? Ela falou, ó, um dos meus panglings encontrou alguma coisa grande. Mas Alterra tá tipo assim, nada pra ver aqui. Alterra não queria que ela tivesse encontrado isso, ao menos não quer que ela desenvolva, que ela pesquise mais sobre o que quer que tenha sido o que ela encontrou. E isso acaba nos levando pra aquele lado, seguinte lado. A morte da Sam foi negligência. Será que foi negligência mesmo? Será que Alterra não tá por trás disso? Então basicamente é isso. Ela fala também da compra da China Works. Antes da gente continuar as mensagens... Eu acho que eu posso pegar algumas ferramentas e recursos antes de começar a minha pesquisa. Espero que essas torres de rádio é tão fácil de encontrar, como a Lil disse. Você é meu, Boomerang? Você é meu, Boomerang? Esse aqui é um game de sobrevivência, sempre é bom lembrar, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Vou pegar aqui algumas coisas. Show de bola. Vou pegar mais um peixe pra comer aqui, ó. Vem, garoto. Boa. O ideal se tivesse um pouquinho de sal aqui embaixo, né? A gente já pegava sal, já fazia... Opa, opa, opa. Esqueci do oxigênio. Apenas do oxigênio. Vamos subir. Vem cá, você é meu. Você é meu, Boomerang. Novo criatura descobriu. Quase, garota. Olha que bonito o sol aqui, o pôr do sol, enfim. Que lindo, né? Já passou o dia inteiro. A gente ficou o dia inteiro lendo mensagem lá dentro, tá vendo só? Então tá. Por enquanto tá bom de comida que eu peguei já. Vou pegar mais um pouquinho de recurso aqui, ó. Começa um pouco difícil, pessoal. A gente não tem nem lanterna, tá? Então tá de noite e a gente tá estendendo mal. Mas depois a coisa melhora. Quem conhece a Subnáutica tá ligado, já que a gente vai... Vocês não tem ideia, cara. A gente vai fazer chover aqui. A gente vai construir uma verdadeira base de pesquisa no fundo do mar. Vocês vão ver. É uma loucura. Vou pegar um pouquinho de oxigênio. Acho que tá amanhecendo já, né? Ela avisou que tem um clima perigoso se aproximando pra buscar abrigo. Tá. Agora que eu tô aqui, vamos cozinhar alguma coisa. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Não, não é aqui. Eu quero fazer comida. Fazer água, primeira coisa. Porque eu vou precisar de água. A gente, eu tô usando aqui o Bladerfish, tá? Eu tenho dois Bladerfish. Vai fazer duas águas. Tá. E agora vamos cozinhar alguma coisa. Vou cozinhar um bumerangue aqui. Se eu não comer, pessoal... Tá. Vocês não viram que a minha comida ali tá bem baixa, ó. Se eu não comer, eu começo a perder vida. Então cozinhei tudo que eu tinha de peixe já, né? Cozinhei. Curado, não posso fazer nada porque eu não tenho sal. Uma pena que eu posso fazer de deployable aqui. Eu posso fazer um armário, ó. Era bom fazer um armário. Já vou fazer esse armário aqui. Quatro titanes aqui, ó. Pra poder guardar mais coisas depois. Tá. Fiz um armário. Legal. O que mais eu poderia fazer? Deixa eu ver. Glass. Não, não vou fazer não. Por enquanto não vou fazer. Nem copper wire. Tá. É isso. Vamos agora comer, então. Aqui no nosso inventário. A gente tem as coisas que eu peguei todas. Olha o armário que eu acabei de fazer. Vamos comer, então, aqui. Olha que legal, cara. Agora tem uma indicação do tempo que vai demorar pra estragar. Porque essa comida que eu acabei de fazer, ela estraga, tá, pessoal? Depois de um tempo. Nesse momento, ela vai me dar 21 pontos de comida e 3 de água. Vamos comer. Olha lá, ó. Melhorou bastante. Mais um. E mais um. Não chegou no máximo a comida. Olha ali, ó. E olha a água ali. A água tem 45. Vamos beber uma água aqui. Essa água aqui me dá 25 pontos de água. Tomar mais uma também, então, ó. Tá. Fiquei quase no máximo agora. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Pra evitar o nosso inventário de ficar cheio. Vamos botar aqui do lado, já, ó. Vamos botar o armário aqui, ó. Como é que bota? Bota aqui, ó. Botei o armário. Beleza. E agora vamos guardar tudo que eu tenho aqui lá dentro. Não, não, não. Fiz errado, fiz errado, fiz errado. Droga. Botão errado. Larguei as coisas. Não, não, não era esse botão. Foi mal. Acho que tem mais um que eu larguei ainda, não? Não, acho que é isso. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, meus quartos tudo já ia perder, hein. Largou. De novo, cara. De novo eu botei em lugar errado. Então agora eu botei esses aqui. Agora esses quartos aqui eu vou pegar. Esse eu vou deixar. Beleza. Desde agora eu dei alguma coisa aqui. Tem mais espaço no meu inventário agora. Vamos subir aqui. Pegar oxigênio. E continuar a leitura dos documentos, das mensagens da Robin. Beleza. Mensagem 4 da Robin. Vamos ouvir. Hey, Robin. I'm sorry. My last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway. I'm sure you're mad at me after what I said. But I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Essa mensagem aqui é uma mensagem dela pedindo desculpas pela última mensagem, pessoal. Mas a gente consegue notar que ela tá meio abalada. Ela fala, não tô vendo ninguém e tal. Quando ela falou aquele negócio sobre ela ter encontrado alguma coisa grande que a Altera não quer que ela encontre. A gente percebe aqui que ela já não tá mais tão feliz. Ela tá meio abalada. Vamos ver a última mensagem agora. Mensagem 5. Hey, Robin. Eu realmente preciso que alguém saiba. Eu tô com medo de que uma coisa terrível vai acontecer. Você tava completamente certo sobre a Altera, ok? Você tava certo. Eu tava errada. E o cacho deveria ser chamado Potato. Eu admito. Desculpa. Bado atento de uma brincadeira. Eu... 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 Eu não sei o que fazer. Eu acho que eu deveria sair e dizer isso. Nesse momento, eu já disse isso muito. Nós encontramos... Um Leviathan congelado e infectado com o Car'ara. Terceiro coisas que podem usar pra algo. Weapons, tratamentos experimentais. Uma whole range of things. But... One end of the range is... Ugly. Dangerous. But profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse... What if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I... I hope I'm overreacting, but... I don't think I am. Anyway, message me back, please. Could really use a friend. You're my sister. I love you. Ok, pessoal. Aqui a Sam tá dizendo que aquilo que ela encontrou é um Leviathan infectado com a bactéria Ka'ara. Que é a bactéria do Subnáutica original, né, pessoal? Pra quem não sabe, a bactéria Ka'ara foi uma bactéria que infectou todo o oceano. Infectou, inclusive, o nosso personagem principal no Subnáutica. E que causava morte, né? E uma bactéria que tinha uma cura muito complicada pra curar ela. E a Alterra tá achando que pode usar esse Leviathan infectado com a Ka'ara pra criar armas, tratamentos experimentais, enfim. E a Sam tá bastante preocupada com relação ao que que a Alterra vai fazer com essa bactéria Ka'ara. Então é basicamente isso. Provavelmente, a Alterra quis calar a Sam. E por isso matou ela, será? Será que matou mesmo? Será que ela foi sequestrada, alguma coisa assim? A gente não sabe ainda. Tá, o que mais nós temos aqui? Vamos ver. Ok. Beleza. Bom, a gente encontrou aqui algumas informações. Na verdade, a nossa personagem, a Robin, falando que tem vários minerais aqui no bioma, enfim, pra gente poder sobreviver, né? Ela falou... Olha só aqui, ela tinha falado aquela hora com isso aqui, ó. A torre de rádio... Ok. Então a gente tem que encontrar a torre de rádio, pessoal. É isso, né? Blueprints tem algumas aqui já. Eu já poderia fazer um tanque de oxigênio pra melhorar a nossa situação. Vamos ver se eu faço isso. Eu não tenho faca, né? Não, eu não tenho faca. Então a gente tem que providenciar uma faca, providenciar um tanque de oxigênio, essas coisas todas. Pra providenciar a faca, eu preciso de silicone. Que eu vou conseguir, se eu não me engano, aqui, ó. Vou pegar algumas coisas no caminho aqui já, ó. Que a gente vai conseguir nessa parte aqui, ó. Tem uma coisinha que a gente pega aqui. É um fruto. Só tem que achar. É nessa planta aqui, só que tem que ser essas plantas que estão mais desenvolvidas. Ali tem uma ali no meio, bem grande, ó. Tá ali o fruto, ó. Vou pegar isso aqui pra poder fazer silicone rubber. Acho que é isso, se eu não me engano. Boa. Vou pegar quatro já. Tá, tô vendo um pouco de oxigênio. Eu queria pegar mais uns peixes já, porque logo eu vou precisar comer de novo. Vamos descer. Vou pegar aqui um peixe, ó. Mais um garoto, vem cá. Boa. Como é que tá o meu inventário? Tem bastante espaço ainda, show. Pegando algumas coisas aqui, né, pessoal? Olha só, mais cobre. Tinha que pegar mais blader fish pra poder fazer mais água. Só que blader fish não é tão fácil assim de encontrar. Mais titânio. Aqui um blader fish, vou pegar. Nossa, meu oxigênio tá baixo. Nossa. Sobe, sobe rápido, sobe rápido, sobe rápido. Ah, não acredito nisso, cara. Não pode ser que vai ser a minha primeira morte tão cedo assim. Nossa, me salvei. Essa dica eu dei, eu dei as dicas subnáuticas, hein. Quando a tela escurece, continua nadando que tu te salva. Nossa, cara, comecei mal, hein. Eu preciso urgente de mais oxigênio. Vamos providenciar isso aí já, já. Onde é que tá a nossa base, tá ali. Ah. Sem nada na mão, o nosso personagem nada mais rápido, né. Nada um pouco mais rápido. Eu vou produzir alguma coisa aqui, pessoal. Pra gente poder agora, então, sair em direção à torre de rádio. Ó, mais um blader fish aqui, ó. Esse é meu, esse é meu. Vem cá. Boa. Mais titânio, legal. Ó, tem várias pedras aqui, ó. Vamos aproveitar, pegar isso aqui tudo. Boa. Oxigênio. Esse oxigênio tá complicado a situação. Eu preciso urgentemente do tanque de oxigênio melhor. Tá, agora que eu tenho algumas coisas aqui, eu posso fazer até aqui, ó. Silicon rubber. Tá, com silicon rubber, eu vou poder fazer a faca agora, né. Eu acho que é isso. Vamos ver. Tools. Exatamente, posso fazer a faca. Vamos fazer a faca. Então, o que que tem aqui? Air blader. O que que é isso aqui? Não me interessa agora. Vou fazer a faca. Beleza, faquinha na mão. Excelente. Agora, eu posso fazer mais coisa também. Fazer mais um silicon rubber, será? Vou fazer. Pra já ter comigo. Fazer um lubricant aqui. Fazer copper wire. Eu queria poder fazer a bateria, cara. Ah, pra fazer a bateria eu preciso daquela ribbon plant. Pra poder fazer uma lanterna. Queria fazer isso. Tá, o que que mais? Vamos fazer água aqui já, com os peixes que eu peguei. E eu já vou cozinhar um peixe aqui já. Só um, pelo menos. Pra ele não estragar tão rápido. O que que mais eu poderia fazer? Ah, olha só, posso fazer o pé de pato. Vai fazer eu nadar um pouquinho mais rápido. 15% mais rápido. Com certeza. Perfeito. É, finalmente. Finalmente, um pouco de velocidade. Show. Tá, eu precisava fazer bateria, cara. Pra fazer o scanner. E pra fazer a lanterna. Então, vamos atrás disso aí agora. Deixa eu pegar aqui, olha só. Várias coisas, né? Vamos comer esse peixe aqui já. Pra ele não estragar. E eu pegar um pouco mais de comida. Botar a faca aqui no 1. Show de bola. Sobrou o The Creepvine Cluster. Tem que guardar algumas coisas ali. Olha só a faquinha. Bacana, né? Agora com a faca a gente pode pegar mais coisa ainda. Show de bola. Vamos guardar algumas coisas aqui rapidinho. Vamos guardar isso aqui. Vamos guardar esse ali com o Rubber também. E por enquanto é isso. Agora, eu precisava daquela plantinha pra fazer bateria. Onde é que tem ela, será? Tem que achar. Fala, meu. Tu não vai tirar minha faca, né? Não, né? Isso aí. Valeu, obrigado. Nunca se sabe. Cortar a Creepvine aqui. Droga, vou ficar sem oxigênio de novo. Acabei de ganhar uma nova blueprint, porque eu cortei aquele negócio ali. Mas não é isso que eu preciso ainda. Eu preciso disso aqui, ó. Acabei de achar. Aqui, ó. Pessoal. Tem propriedades eletromagnéticas. E isso que a gente vai fazer pra usar pra fazer as baterias. Vou botar ali. Mais um Blenderfish. Nunca é demais. Fazer mais uma água. E agora, eu vou fazer... Ah, isso aqui eu precisava também. Fiber Mesh. Justamente pra poder fazer a bateria, se não me engano. Foi o que eu fiz com aquela planta que eu cortei antes. E pra fazer a bateria, o que que tá faltando? Copper Ore. Droga. Eu tenho ali na... Ali fora. Vamos ali pegar. Que é o famoso cobre. Vamos pegar o cobre aqui, ó. Vou pegar todos. Isso. Vamos fazer a bateria. Espero que vai dar pra fazer só uma. Acho que quer ver? Não é. Só deu pra fazer uma. Droga. Tá. Tudo bem. Paciência. Eu vou fazer... Nossa. Fazer um First Aid Kit. Pra mim. No Subnautica, a gente tinha uma maquininha que produzia First Aid Kit pra gente, tá? Que é pra gente melhorar a vida. Nesse aqui, eu não sei se tem, cara. Eu acho que não tem. Então, eu vou fazer um pra mim aqui, já. Daqui a pouco, a gente toma uma mordida de algum peixe maior. Aí, já viu, né? E eu acho que eu vou fazer o scanner, cara. É, eu vou fazer o scanner. Que o scanner é muito útil pra gente poder pegar tecnologia nova. Vamos fazer o scanner. Vou pegar mais umas Ribbon Plants. Ó, exatamente. Vou pegar mais umas Ribbon Plants pra gente poder fazer a lanterna, cara. Que a lanterna é muito útil. Então, vamos achar umas Ribbon Plants ali. Deve ter feito perto daquele lugar que eu achei antes. A questão é onde. Vamos ver. Vamos achar. Ó como vai ficando escuro. E aqui, a gente tá a 40 metros de profundidade somente, tá, pessoal? Não falei pra vocês isso antes. Podem ver que ali em cima a gente tem uma indicação. Tá 37, 38 metros de profundidade. Ó, aqui, ó. Ribbon Plants. Ribbon Plants. Já vai dar pra fazer o scanner. Legal. Show de bola. Pegar o oxigênio rápido. Ah, eu não fiz o tanque de oxigênio, é mesmo? O que que precisa pra fazer o tanque de oxigênio, será? Descobri. Na dúvida, eu vou cortar um negócio aqui, ó. Vai que precisa disso. Vou cortar aqui, ó. Fibromesh. Agora, pessoal, com o scanner, eu posso escanear tudo, tá? Pegar informações sobre basicamente tudo. Inclusive essas plantas que eu tô cortando agora. Eu só não fiz isso ainda, porque eu não quero perder tempo. Tá, mas isso aqui, na medida que a gente vai jogando, depois a gente vai fazendo essa investigação dessas coisas. Dando sopa aqui, peguei, né? Vamos entrar. Beleza. E agora eu vou fazer mais uma água aqui já pra garantir, mas eu queria fazer o tanque de oxigênio. Eu tenho que fazer mais uma bateria. O que será que eu preciso pra fazer o tanque de oxigênio? Vamos olhar. Equipamento, tá aqui, ó. Fibromesh e dois titânios. É barbada, barbada. Vou fazer fibromesh, estão aqui, ó. Acho que o titânio eu já tenho, acredito. Não, tá faltando titânio. Faltando um titânio ainda, é só pegar ali do lado, beleza. O que mais eu poderia fazer? Agora eu quero fazer a flashlight. Eu preciso de vidro pra fazer ela, então vamos produzir vidro. Deixa eu pegar quartzo e titânio aqui do lado, então. Aqui no nosso armáriozinho, ó. Que eu inteligentemente coloquei aqui pra gente garantir algumas coisas. Vou pegar aqui um titânio, que é o que eu preciso, e quartzo. Preciso de dois, né? Era isso. Tá. Vamos usar. Tô vendo que aqui estão quase estragando. Olha só. Essas plantas aqui, ó. Estão quase estragando. Então, eu já vou aproveitar e já vou produzir com elas mais Fibromesh. Beleza, fiz. Vou fazer o vidro agora aqui pra poder fazer a lanterna. E é isso, né? Agora vamos sair produzindo. Olha só, vamos produzir a primeira coisa. O tanque de oxigênio pra poder ter mais um pouquinho de oxigênio. Nesse momento a gente tem quantos de oxigênio mesmo? 39? Acho que são 39 unidades, né? Beleza. Ó, eu posso fazer o upgrade nesse tanque de oxigênio depois. Legal. E vou fazer também aqui a lanterna. Olha só. Show de bola. Esse primeiro episódio aqui da nossa série vai ser mais assim essas coisas que a gente vai poder produzir, a gente vai poder fazer tecnologias e equipamentos melhores no futuro. É pra isso. Tá, vamos cozinhar mais um negócio aqui já pra poder comer também. Beleza. Agora vamos começar. Vamos comer isso aqui. Beber uma água. Mais uma. A gente tá bem. A gente tá bem. Tem vários peixes pra cozinhar depois. E agora a gente também tem a lanterna. Vamos colocar a lanterna aqui no dois, ó. Isso aí. Beleza. Deixa eu mostrar a lanterna pra vocês agora, pra vocês verem o potencial. Ó, a lanterna. Olha que beleza. Ah, agora dá pra enxergar alguma coisa, né? Mais pro fundo, ó. Que legal. Bem melhor, né, pessoal? Galera, vamos voltar ali pro nosso pod, pra não ficar sem oxigênio. Não, e olha o oxigênio. Eu tenho 60 unidades agora. Mais de 60, na verdade, porque a gente já gastou um pouco. Eu tenho bem mais oxigênio. Dá pra aguentar bem mais tempo aqui no fundo do mar agora. Vamos entrar aqui. Sabe pra quê? Pra eu despedir de vocês, pessoal. O próximo episódio vai sair, com certeza, amanhã, tá? Dia seguinte. Pra vocês ficarem tranquilos. Pra gente, nesse começo, pegar o clima aí. Pegar a história básica do game. Vários episódios na sequência. Vamos lançar aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever. E quando você se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Inclusive, o próximo vídeo de Subnautica Below Zero, beleza? E se você não conhecia, dá uma conferida no canal. Tem vários materiais legais. Tem a série de Subnautica Original, que é muito legal. Tá completa. Já tem duas temporadas. Tem a série de Subnautica Below Zero com a história antiga. Esse daqui. Tem vários outros jogos legais. Não deixa de conferir, beleza? Era isso. Deixa um comentário dizendo o que você achou. Se você tem alguma dica interessante, algum local que você queira que eu vá. Agora, no começo do game, não vai dar pra ir em locais muito perigosos, né, pessoal? Vocês sabem disso. Mas se você tem alguma dica, deixa um comentário dizendo o que você achou. Aquela coisa toda, dicas, coisa e tal. Isso é muito importante pro vídeo e pro canal também. Então, os comentários de vocês ajudam muito, assim como os likes. Ok? Era isso. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.